O jovem Brunulo Ressensia nebe desconfia no dar membro Organização Arte Marcia Esno Ritual Balun, Polícia Nacional Timor-Leste Esquadra do Malaisu detém iha Terça Calan. O jovem serene desconfia e envolve iha confronto nebe acontece iha areia Lurumata, suco faturada iha calambot tempo nebe e mahoutu descansa. Segundo comandante pentel município dili, superintendente Euclides Bela informa, suspeito sirada daune detém iha cela polícia rodejalo identifica saun, molo katoba ministerio público no sumeteba primeiro interrogatorio. Devento eito calan, moço tentativa saldo maluida e acontece iha areia Lurumata, nha, uc, um grupo rua, uc, um grupo crescate, nebe polícia consegue halou capturação, mba, e ma amoutu, Asesco do maluida de ruan hálida, inglesiamos objeto do crime e exemplo polícia alem. Parabénsamo do crime sangrawant, que é o Kundunaga, Eeknetan Ideally, desang interferences, Oheim shántalde de revista cruzade, Moço de Calan% romanticiza, mile humongate frite, O Comandante Força de Segurança do município de Linné apela para a comunidade de Sira tem que contribuir para criar estabilidade e para a comunidade de Sira tem que contribuir para a comunidade de Sira. Napoleão Xavier, Juviel da Costa, Xiamen.